Tá gravando, tá? Tá gravando agora. Você já vai levar? Não, não, rapaz, tem pra entregar aí. Já tô indo, meu amigo, só um minuto, viu? Rapaz, que velho, você é velho, meu Deus. Agora você vê que é assim, uma coisa sem importância. Imagina o cara só tendo oportunidade. E ele parou pra fazer isso, né? Parou exclusivamente pra roubar o tapete. Ele já viu esse tapete aí, certo? E de alguma forma, ele passando... E tava pregado pro tapete, ó. Tava preso, ele arrancou. Pode parar aí, meu irmão, de gravar. Deixa eu mostrar aqui teu internet, por favor.